Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês quanto ganha o canal Conde do Forró oficial, certo? Se você tem curiosidade para saber quanto ganha esse canal, eu vou mostrar para vocês no final do vídeo. Então fica até o final do vídeo, certo pessoal, que eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente vai ver algumas informações sobre esse canal. Se a gente vir na aba aqui sobre e clicar, vai dizer que o canal aqui, pessoal, foi criado dia 21 de agosto de 2013, certo? Então, esse canal é um canal de sucesso, pessoal, certo? É um canal de sucesso aqui no YouTube. Eu vou vir aqui na aba vídeos, vou mostrar mais algumas informações para vocês. A gente vai vir aqui na aba classificar por mais populares, a gente vai ver qual foi o vídeo que teve mais visualizações do canal. O vídeo que teve mais visualizações do canal se chama Romance Desapegado. Esse vídeo teve 97 milhões de visualizações, pessoal. É isso mesmo, milhões. O segundo vídeo com maior visualização se chama Saudade de Mim. Teve 28 milhões de visualizações, muitas visualizações. Esse é um canal que se trata de música, né? Ela é uma cantora, a dona do canal aqui é uma cantora. Então, tem muitas, muitas visualizações. Hoje ela é bem conhecida, então por isso também ajuda que o canal aí venha a ter milhões de visualizações. Certo, pessoal? E agora eu quero mostrar para vocês realmente quanto ganha esse canal, certo? Quero mostrar para vocês. A gente vai vir aqui no site que analisa e aqui tem outras informações sobre o canal. O canal tem 379 vídeos. Foram 379 vídeos que ela fez e subiu para o canal. O canal tem mais de um milhão de inscritos. O canal tem mais de 290 milhões de visualizações, somando todos os vídeos que estão no canal dela. Somando os 379 vídeos que ela tem no canal, equivale a mais de 290 milhões de visualizações. É muita visualizações, pessoal. Como eu falei, o canal foi criado dia 21 de agosto de 2013. O canal é um canal de música, certo? A categoria dele aqui é um canal de música. E agora eu quero mostrar para vocês quanto esse canal ganha por mês. Certo, pessoal? Por mês. O canal ganha na faixa de 19 mil dólares a 305 mil dólares. A gente vai fazer aqui um cálculo de 19 mil dólares, certo? A gente não vai botar o 305 porque tem gente que acredita, acha que é mentira, que não ganha esse valor todo. E só lembrando para você que está assistindo esse vídeo, que isso daqui é uma estimativa. Aqui não é um valor real, certo, pessoal? Porque varia, certo? Varia. Tem mês que ganha mais, tem mês que ganha menos, certo? Vai variando aí. Depende aí. Porque é pago com AdSense, né? Que o YouTube paga através do AdSense. Tem a cotação do dólar também, que o dólar, às vezes, está com valor menor em real. Outra vez está com valor maior. E assim vai, certo, pessoal? Então, não é um valor exato, mas é uma estimativa, uma realidade, certo? A gente vai calcular aqui o valor menor, que é 19 mil dólares. Eu vou vir aqui no site do dólar hoje e vou colocar aqui 19 mil, certo? Só para mostrar para vocês aqui. Bem, pessoal, 19 mil dólares é o que vale a 109 mil reais. 109 mil reais, pessoal, certo? É o que esse canal ganha aqui por mês, certo, pessoal? Por mês, eu estou colocando o valor menor, certo? Não estou colocando nem os 305 aqui, certo? Para que você não se assuste com o valor. Mas é isso mesmo, pessoal, certo? É isso mesmo, é uma realidade, certo? Então, o canal dela tem muitas visualizações e chega a isso mesmo. 109 mil reais por mês. Por mês. E anualmente, pessoal, esse canal fatura aí na faixa de 229 mil dólares a mais de 3 milhões de dólares, certo, pessoal? É isso mesmo, a mais de 3 milhões de dólares por ano, certo, pessoal? Lembrando para vocês que esse é um estimativo, mas isso são valores que realmente o canal ganha. Estou pegando os valores menores aqui para você aí não se assustar, achar que é mentira, mas não é. Mas é uma estimativa, pode ser para mais ou pode ser para menos, mas é equivalente a isso. Ok, pessoal? Então, é quanto o canal Conde do Forró ganha, certo? 19 mil dólares por mês e por ano, 229 mil a 3 milhões, a mais de 3 milhões de dólares por ano. É uma grana muito legal. Diz aí para você, isso é uma grana legal ou não é? Certo, pessoal? Para mim é uma grana muito boa, principalmente aqui no Brasil, né? Diante de todas as dificuldades que a gente vive. E eu vou deixar, pessoal, também aí na descrição desse vídeo a minha recomendação para que você possa trabalhar através do YouTube, certo? Para que você possa viver com seus ganhos do YouTube. Vou deixar na recomendação do primeiro link da descrição desse vídeo. É só você clicar lá, certo? E visitar lá o site. É só você clicar no primeiro link da descrição. É só você ir lá e dar uma clicada lá que você vai ser direcionado para o site. Ok, pessoal? Então, já quero agradecer a você. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muito obrigado mesmo. Deixa aí nos comentários, certo? Comente aí, certo? Deixa aí sua opinião, certo? Se você acredita ou não nesses valores aqui. Mas eu tenho para dizer para você que é verdade. Estou pegando o valor mínimo aqui. Mas comenta aí abaixo, certo? Deixa a sua opinião aí, certo? Deixa a sua opinião que é importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado, pessoal. Valeu mesmo. Até a próxima.